Vamos lá, o que é substância em Aristóteles? Características da substância, há várias, mas as principais são tudo se predica dela, mas ela não se predica de nada, não depende de outras coisas para existir, e algo unitário não potendo ser agregado ou parte de outras coisas, daí porque ele privilegia a substância como espécie. Agora, existem duas teorias, duas concepções das categorias e da metafísica, principalmente. Então, nas categorias, seção 4, ele estabelece a lista das categorias, substância, qualidade, quantidade, relação, lugar, tempo, posição, posse, ação e paixão, e na interpretação ontológica, as categorias são os gêneros supremos, pois são as noções mais universais. Ao menos duas doutrinas da substância em Aristóteles existem. A doutrina da substância é no livro Categorias. No púlculo Categorias, a substância é primariamente o particular. Aqui, o particular, ao contrário do universal, não pode ser prejudicado de diversas coisas. Na seção 5, ele escreve substância, aquilo que é chamado de substância, mais estritamente e primariamente, e acima de tudo, é aquilo que nem é dito de um objeto, nem em um objeto, exemplo, um homem individual e um cavalo individual. As espécies, em que as coisas individualmente são, são as chamadas de substâncias secundárias, como são também os gêneros dessas espécies. Por exemplo, o homem individual pertence à espécie humana, sendo animal no gênero da espécie, de modo que ambos, homem e animal, são chamados de substâncias secundárias. Observação. Ele diz em seguida que predicamos ter um indivíduo que ele é um homem, e também sua definição, que ele é um animal racional, necessariamente. Mas, quando digo que Sócrates é branco, escreve ele, eu predico de Sócrates que ele é branco, mas a definição de branco, isso não posso predicar de Sócrates, mas em Sócrates. Ora, de ou em, não importa. A substância não pode ser predicada nem de, nem em. De nada. Mais adiante, ele escreve, todas as outras coisas são ditas da substância primária ou na substância primária. Por exemplo, animal é predicado de um homem individual. Se não fosse, não poderia ser predicado. A cor está no corpo, e, portanto, no corpo individual. Se não estivesse em algum corpo individual, não estaria em corpo algum. Assim, todas as outras coisas, ou são ditas de substâncias primárias como objetos, ou estariam nelas como objetos. Assim, se substâncias primárias não existissem, seria impossível, a qualquer coisa existir. A conclusão é que substância, no livro, no pússulo, categorias, é a substância primária e substância secundária. A substância secundária é espécie, ou gênus, mas, de preferência, espécie. Note-se que Aristóteles, como biólogo, dava uma grande importância à espécie. Mas não será assim na metafísica. Na metafísica, ele tem outra definição de substância, segundo consta, devido ao desenvolvimento da distinção entre matéria e forma. Os indivíduos possuem matéria e forma. Ele existe da substância secundária. Isso significa que ele, agora, tem de definir substância primeira. Como ele diz, segue-se que substância tem dois sentidos, no livro 5. Um, um substrato último que não é mais predicado de coisa alguma, uma matéria. Uma substância é, dois, um esse tal e tal, todo e ti, separável, e que, por natureza, é a feição ou forma de qualquer coisa. Aqui, duas possibilidades, forma e matéria. Exemplos de matéria versus, forma, para se entender melhor. Uma esfera de cobre, exemplo dele, tem uma forma, é esférica, e tem um conteúdo, uma matéria, que é o cobre. Mas há um problema. O cobre é constituído por moléculas do metal CO, de número atômico 29, que é a sua matéria. Mas, nesse caso, o cobre passa a ser forma. E a matéria também, na medida em que você pode descrever, você pode, talvez, falar aí das, das constituintes últimos, que perfazem esse núcleo atômico. Outro exemplo, um homem, tem uma forma de corpo humano, e mente humana racional. Mas, o seu conteúdo, a sua matéria, são ósseos e músculos. Ok. Contudo, os músculos, são constituídos de milfibrilas proteicas, que são a sua matéria. Mas, essa matéria, está sendo expressa aqui, como forma. Na medida que, eu a descrevo. Essas milfibrilas, você pode dizer que, a matéria delas, são moléculas, de carbono, e sei lá o que mais. A história, Aristóteles considera isso, e sabe disso, e faz a experiência, em pensamento, de retirando as propriedades, do indivíduo, em busca da matéria. Isso no livro Zeta, 2028, B, 10 a 25. O resultado, é algo que não pode ser dito, é o incognoscível. Se você tira todas as propriedades, fica o que mais tarde, foi chamado de, a matéria prima. Aristóteles considera, que a substância, pode ser, quatro coisas aqui, matéria, forma substancial como espécie, forma substancial como gênero, e combinação de matéria e forma. Mas, consideramos, não pode ser um, a matéria, pois a matéria, é indizível, como acabamos de ver, ela é incognoscível, se for separada da forma. Nesse caso, a substância, seria, predicável. Também não pode ser dois, a espécie, é uma forma, e forma como forma, torna-se universal, considerado na independência do indivíduo particular, o tal e tal, tal e tal, como tal e tal. Além disso, nesse caso, a substância seria predicável, você pode falar, predicar a forma. Então, não pode ser três, pelas mesmas razões, isso se aplica também, ao gênero, ao gênero. Voltando ao texto, segue-se que a substância tem dois sentidos, um, um substrato último, que não é, mais predicado de coisa alguma, uma substância, dois, um esse tal e tal, todo e ti, separável, e que por natureza, é afeição ou forma de qualquer coisa. A conclusão é que a substância não pode ser a matéria incognoscível, nem a forma isolada do objeto. Ela deveria ser a combinação da forma e da matéria, que pode ser apontada como um esse tal e tal. Mas, como as melhores interpretações geralmente indicam, para Aristóteles, a substância é a combinação de forma e matéria, mas ele também considera a forma, como forma substancial, como espécie sendo substância. Mas isso parece inconsistente, afinal, o único candidato provável, plausível, é a combinação. A minha suposição é de que o erro da autointerpretação de Aristóteles se deve a uma das suas recaídas platonizantes. Ele aceita que o universal seja a espécie, ou fora substancial, forma substancial, para dar lugar às substâncias supramateriais, como as da razão, das esferas celestes e de Deus. A solução mais consistente, que ainda assim pode ser problemática, fica sendo entender a substância como a combinação de forma e matéria, esse tal e tal. Exemplo, esse homem, esse indica a matéria, e o tal e tal, eu indico a espécie. É só isso.